Eu sou o professor Jean-Pierre Richard Samperon, do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. O nosso laboratório, o Laboratório de Interações Neuroimunes, se interessa em entender as relações entre o sistema nervoso e o sistema imune, principalmente em processos neuroinflamatórios, que é quando o sistema nervoso se inflama por quaisquer motivos que sejam. Especificamente, nos envolvemos com a pesquisa em microcefalia relacionada pelo Zika vírus, e nós estamos muito satisfeitos com os resultados, conseguimos publicar nosso trabalho recentemente na Nature, mostrando que de fato o Zika vírus consegue atravessar a placenta e causar uma síndrome, digamos assim, nos filhotes, sendo que essa síndrome contempla achados como restrição do crescimento introterino, que vai ao encontro dos achados encontrados na clínica hoje, pelos bebês com microcefalia. Observamos também a presença de vírus no sistema nervoso central desses filhotes, em quantidades maiores do que em outros órgãos, o que prova que o vírus é neurotrópico, que também é uma novidade interessante. E o achado principal, então, é que há uma redução da camada cortical do cérebro desses filhotes, que é uma parte extremamente importante do cérebro, que vai, então, comprovar, de fato, que esses filhotes apresentam a chamada microcefalia, que, obviamente, era a resposta que todos queriam ter em relação ao Zika vírus e à infecção desses fetos. Então, vamos lá.